Uma boa noite, sejam bem-vindos todos a começando mais uma quinta-feira aqui o Influências de Kleber Barre, tá? Prazer muito grande, boa noite pra todo mundo, senhoras e senhores, estamos no ar ao vivo e é o seguinte, hoje Kleber Barre não pôde comparecer porque tá doentinho, tá meio adoentado aquele negócio todo, mas na próxima quinta-feira ele tá aqui com certeza aí trazendo muita coisa boa pra vocês curtirem, beleza? Do meu lado nada mais, nada menos do que Daniel Barreta, DJ Barreta, fala aí Barretowski, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Carlinhos. É, vamos representar hoje, vamos fazer um negócio bem legal, tá? Pro meu amigo Kleber Barre que tá lá ao vivo, tá curtindo nós ao vivo na residência, né? Na residência, na humilde residência. Na humilde residência dele, tá? Então a gente vai trazer muita coisa boa pra você curtir, beleza? Então hoje tem o Daniel Barreta na sua primeira hora e na segunda hora também, Rogerinho não pôde vir também, que por problemas e assim, excessivamente, uma série de coisas que vem acarretando aí, então ele também não veio, beleza? Mas hoje tem Daniel Barreta aqui, a gente vai trazer muita coisa legal, nove influências no ar aí, fortíssima, rapaziada do chat aí já bombando já, já tá todo mundo conectado, isso que é da hora, né, meu? Isso que é legal, beleza? E Clebinho, obrigado, viu, pela oportunidade, obrigado pelo convite, é nós. E sem contar o detalhe, né, meu? E a responsabilidade de apresentar o programa do cara, não dá, né, filho? Obrigado, Clebinho, forte abraço pra você, torcendo pela sua recuperação, beleza? Então vamos dar entrada já, ô menino. Demorou, vamos de música. Então vamos de música, esse é o Influências no Ar, só chamar nós aí no chat que a gente troca uma ideia legal com vocês, beleza? Vamos lá, esse é o canal DJ, o som que você vê.